Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal trazendo para vocês as novidades do São Paulo amanhã tem RB Bragantino em São Paulo, o primeiro jogo do ano será apitado por Luiz Flávio de Oliveira eu já nem vou reclamar de arbitragem, desde já vou começar tranquilo espero que faça uma excelente arbitragem vamos trazer aqui algumas novidades dessa partida, o nosso adversário e o São Paulo aí, o que está tendo de informações, notícias vamos atualizar vocês de tudo que está rolando nesse vídeo fica comigo até o final, vale a pena você ficar com o Teclas para ver as notícias de hoje vale muito a pena, vamos lá, deixa o like no início do vídeo, ajuda muito se inscreva no canal para dar aquela força chegando em 85 mil inscritos, vale lembrar que tem o que? uma camisa oficial do São Paulo, a camisa listrada um presente do Teclas para um inscrito que sempre está aí comentando nos vídeos deixando o like, participando do canal, beleza rapaziada? então vamos lá para as informações de hoje, sem mais enrolações e é nóis, vamos lá, deixa o like aí e vamos lá, a primeira notícia do São Paulo Lugano rapaziada, Lugano se despediu do São Paulo nas redes sociais estou deixando o texto dele aí na tela para você conferir se você quiser ler, pausa aí o vídeo e você lê o texto do Lugano daí despedida Lugano, superintendente de instituições do clube ele fazia essas funções no São Paulo, mas eu não via nada demais não vi resultados do Lugano, não vi diferença nenhuma gosto do Lugano, é ídolo do clube, tem a camisa dele, curto muito o Lugano fico triste por ele ir embora do São Paulo gostaria de vê-lo sim no São Paulo, mas talvez ali um pouco mais próximo do time nos vestiários, talvez seria legal mas foi embora, Júlio Casares ontem confirmou isso o contrato dele encerrou dia 31 de dezembro, não renovou então o Lugano foi embora, que seja feliz aí em outro clube, em outra função seja lá qual for, desejamos sucesso ao Lugano, beleza rapaziada? então, Lugano não é mais do São Paulo notícia oficial, tá? vamos lá, mais uma notícia pra vocês, o São Paulo teve acordo com patrocinadores, hein? olha só, MRV Engenharia, Urbano Alimentos, BetSul, SPFC Chip e além do Banco Inter que é o patrocinador master do São Paulo, né? o nosso novo aí, diretor executivo de marketing, Eduardo Tone recém-impulsado já está trabalhando, hein? conforme a nota aí, ele já assinou os documentos já correu atrás dessa renovação e as empresas ficarão até fevereiro um ponto positivo isso daí, né? o cara já tá colocando a mão na massa trabalhando, conseguindo renovações importantes isso ajuda muito São Paulo ainda estamos numa situação delicada no mundo, né? e toda renovação de parceria é válida e ajuda muito o clube, isso é muito importante vamos lá, rapaziada, falando aqui rapidinho do jogo de amanhã o São Paulo, olha só, hein? tem novidade, hein? na tela pra vocês aí Galeano e Wellington será que o Diniz vai utilizar ele na partida de amanhã contra o RB Bragantino? relacionados viajaram, foram relacionados agora se vai entrar no jogo só Deus sabe o RB Bragantino décimo terceiro colocado não venceu times no G4 duas derrotas seguidas uma em casa não fez gol em quatro dos últimos jogos em quatro dos últimos cinco jogos, aliás é o nono melhor mandante seis vitórias três empates e quatro derrotas cara, uma vitória nos últimos cinco jogos bem pouco, hein? obrigação do São Paulo ou não vencer esse jogo? comente, eu quero saber a opinião de vocês os dados aqui do SPFC Estatísticas beleza, rapaziada? vamos lá a provável escalação do RB Bragantino Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz e Fabrício Bruno Edmar, Raul, Heiler e Claudinho Coelho, Arthur e Ítalo esse é o time do RB Bragantino que deve enfrentar o São Paulo amanhã o São Paulo infelizmente não tem Luan é suspenso Luciano e Pablo lesionados e agora perdeu o Toró infelizmente foi o único jogador do grupo que foi constatado com Covid já está sendo foi afastado já do elenco está tendo os cuidados médicos necessários e se recupere o Toró teve alguns boatos aí que estava fazendo festa não sei o que mas pelo que eu vi parece que era só festa em família nada demais então não vamos causar fordunço num negócio desse aí tá? então vamos ficar de boa em relação a isso não vamos colocar problemas aonde não tem né todo mundo está sujeito a isso até quem está em casa é capaz de pegar o negócio né rapaziada então vamos lá sem fazer barulho enquanto é isso ó informação só ah antes falando do time aí né deve entrar Vitor Bueno as opções é Trelles o Boia tem o Galeano mas o Diniz não deve colocar quem deve entrar mesmo ali vai ser Vitor Bueno e Tietê eu não tenho dúvida disso esse deve ser o time do São Paulo ali o restante você já sabe qual será informação aí atualizada pra vocês sobre Luiz Fabiano hein rapaziada olha aqui ó a partir da próxima semana semana que vem vai passar a usar as dependências do São Paulo para se recuperar fisicamente depois disso será avaliado a condição física dele se vai estar apto pra jogar é aquele jogo prometido de despedida né é nem Luiz Fabiano sabe rapaziada se ele vai ter físico pra jogar o Paulistão né parece que ele quer eu já trouxe um vídeo aqui ele mesmo falando que quer jogar mas depende muito da parte física dele se ele vai conseguir se ele conseguir é fazer aquele joguinho de despedida ele certamente ele vai sentir confiança e vai falar eu consigo jogar mais e talvez aí o São Paulo vai abrir as portas pra ele tá então semana que vem já terá Luiz Fabiano no São Paulo hein rapaziada informação aí atualizada pra vocês tá vamos lá mais uma notícia que surgiu é sobre Alexandre Matos cara tá tendo essas informações aí notícia né jornalista levaram informações aí sobre Matos no São Paulo o próprio Matos conversou sobre isso na rádio Itatiaia tá ele disse assim ó eu acho que o São Paulo nesse momento está com a cabeça voltada para a possibilidade do título tem um diretor executivo que é o Raí conheço bem é uma grande pessoa e ídolo incondicional do clube então acho que não é o momento agora melhor deixar as coisas acontecerem com naturalidade minha cabeça agora está voltada para tocar projetos paralelos disse Alexandre Matos quando ele fala aqui que as coisas acontecem naturalmente né com naturalidade aí que eu fico preocupado né tá surgindo rumores vinculando o nome dele no São Paulo isso quando acontece é pra também pegar um pouco a ideia da torcida se a torcida vai aprovar vai rejeitar igual foi o caso lá do Rodrigo Caetano né o Alexandre Matos vamos ser lógicos aqui seria uma contradição enorme trazer esse cara para o São Paulo por tudo que o Júlio Casares vem pregando então ele não tem o perfil do São Paulo o Matos é um cara que gosta de trabalhar com grana gosta de contratar de baseada fazer contratações Júlio Casares disse que não vai ter contratações de baseada essas coisas né então não tem condições nenhuma de um Alexandre Matos no São Paulo me preocupa esses rumores tá porque sempre tem algo por trás cara é impressionante esse tipo de coisa às vezes acaba realmente influenciando e às vezes sempre tem alguma coisinha por trás tá sempre tem então cabe o torcedor São Paulino já começar a falar que quer ou não o cara né tipo assim meu esse cara não serve então já vai todo mundo nas redes sociais já marca o Casares porque ele vê né já fala que Matos não cara na minha opinião esse cara não tem condições nenhuma né seria uma contradição enorme trazer para o São Paulo não tem cabimento trazer Matos não tem o perfil do São Paulo não tem não tem perfil isso aqui já já mata a Xará não precisa nem prolongar muito o assunto né então é um assunto que tá surgindo aí mas eu acredito eu tento acreditar que o São Paulo não vai fazer uma burrada dessa não vai fazer beleza rapaziada olhando aqui essas são as novidades do São Paulo não tem mais nenhuma aqui só tô confirmando é isso aí amanhã deixa seu palpite aí nos comentários quero saber a opinião de vocês pra mim 2x0 São Paulo dá pra ganhar hein dá pra ganhar amanhã e é nóis vamos que vamos e até a próxima valeu pessoal um abraço para a próxima E aí